Música Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje repetindo o mesmo look, como sempre Não me critiquem, por favor Estou aproveitando pra gravar vários vídeos e daqui a pouco eu vou trocar o look, tá? A hora que eu me enjoar, aí eu troco, porque hoje eu saí e no final do vídeo eu vou mostrar o look pra vocês Vamos lá Hoje eu quero falar sobre o debate E o debate de hoje, que eu trouxe aqui pro canal É... sobre violência contra os animais, né? Então vamos lá Hoje eu quero falar das coisinhas mais fofas deste mundo O que são? Os nenenzinhos, os peludinhos, que eu amo muito Vem aqui, meu amor, né mamãe? É, mais ou menos isso Mas o assunto não vai ser as fofuras, nem os carinhos e nada, tá? O assunto de hoje vai ser Que eu tô na minha cola aqui, tá gente? Porque eu não andei estudando nada do roteiro pra falar Vamos lá O assunto é sério E muitos sabem, né? Que milhares, centenas de animais são torturados, mutilados É... são mortos E... no mundo inteiro, né? Sabemos também que... que mesmo a gente estando na modernidade É... precisamos de muito mais efetivação dos direitos Muito mais... é... como é que se fala? Muito mais... ai meu Deus Muito mais... Na verdade, falar o português, claro Nada mais precisamos do que as pessoas levem a sério os direitos dos animais E entenda que eles também têm vida Né? Nada mais do que isso, gente Então assim... é... eu sei que vencemos muito no decorrer dos tempos, né? Conseguiu vários direitos, principalmente os direitos dos animais Antigamente não existia os direitos dos animais Hoje em dia existe Até a carne animal que é consumida Os animais têm que ser mortos com dignidade Mas muitas vezes não é o que acontece Por que com dignidade? Por que você vai machar o bicho pra comer? Você já vai comer? O bicho tem que torturar e matar ele? Não, você vai dar um sedativo Ele vai morrer aos poucos Ele não vai sentir dor Mas tem pessoas que são tão desgraçadas E filha da... Eu nem vou cortar aqui porque eu não vou falar a palavra, né gente? Por favor Não precisa nem falar a palavra Já faço o fim aqui mesmo Que... parece que sente prazer demutilar Ver o bicho sofrer Imagina se fosse com o ser humano, querido Imagina se fosse com você Ia ser tão legal, né? Nossa, eu ia ficar tão feliz Credo Deus me livre Bom, olha só O direito dos animais veio pra estar em cima O direito ambiental também Na verdade o direito dos animais está dentro do direito ambiental E também está dentro um pouco do direito penal Enfim Mas ainda falta muito, né gente? Porque, por exemplo Matar alguém A pena de você matar alguém Que é ser humano Vivo, né? Ser humano Vamos colocar o ser vivo humano É... Pode chegar a 30 anos Tá? Pena máxima 30 anos Agora você vai matar um animal Um ser animal Um ser vivo animal Você pega Um ano e meio e multa Ou seja, você vai prestar serviço à comunidade Pagar ali e vai sair Então, que história é essa De que vida vale muito E que vida deve ser preservada Se a vida não está sendo preservada Ela está simplesmente Tendo uma discriminação De um ser para outro ser Então, isso não é Então, a própria Constituição diz Né? Que tudo depende do caso concreto Daquela situação que está acontecendo ali Então, assim Tudo vai depender De uma causa, né? É... A vida é um bem precioso Deve ser preservado Com certeza, né? Claro Sem dúvidas, né? Tanto o ser humano Como os animais Todos nós somos importantes, né? É... Mas a vida também Não se resume só ao ser humano Um vegetal é vida Ele respira Um peixe, uma árvore Ele é vida Ele sai sangue Ele sofre Ele temendo Sente frio Gente, antigamente Como eu comentei em alguns vídeos anteriores Que eu, tipo Quando a gente vai crescendo A gente vai entendendo certas coisas Mas pra mim uma árvore Era linda, maravilhosa Mas quando ela caía Ou quando ela me cortava E eu, tipo Nem tchan Nem me ligava Nem sentia nada A partir do momento Que eu vi que ela saía sangue E sangue pra caramba Ô mãe, abre a porta Pra pera Eu comecei A falar Cara Não pode Sangue Sangue é vida Está matando uma vida Então Realmente Não é porque é uma árvore Que ela tem menos direito que você Por que você tem que ter mais direito que ela? Sendo o que? Ela não faz nada de mal Ela não rouba Ela não trapaceia Ela não mata Ela não estupra E o ser humano faz tudo isso e ainda tem direito Eu, pelo menos, eu fico pirada Porque nem sempre o que está escrito ali na lei Porque a lei é maravilhosa Linda, tudo de bom Nem sempre é aplicado, né gente? Porque, pelo amor de Deus E principalmente a fiscalização, né? Contra a violência dos animais Dos vegetais Gente, de tudo Eu estou abrangendo tudo Mas claro que muito mais dos animais, né gente? O direito ambiental A prefeitura De coisas Elas cuidam das plantas Das árvores Então se você Se ela fiscalizar E ver que você cortou E ela está propícia a cair Você vai levar uma multa Então assim Hoje em dia Cresceu muito, né? A rua O próprio direito cresceu muito Então assim Vocês aí, colegas Que não gostam de animais Porque eu já ouvi várias pessoas Do meu ladinho Falando que não gostam de animais Como assim? Então você é o que? Um animal? É um animal gente, né? Ai que legal Bom, você que não gosta Você deve ao menos respeitar Tá? Porque agora, gente Eu não consigo entender Pessoas que Mutiam o animal Corta a cabeça Eu não consigo entender Um animal tem muito mais coração Que certos de gente Tá aí, peraí Muita gente E é verdade, gente Vocês vão concordar comigo Porque você não gostar De uma coisa É uma coisa Agora você Não gostar matar Ai, eu odeio Vai sair lá pra zoar Pra bater, gente Pelo amor de Deus Evolua a cabeça Então como você quer Ter um direito De ser resguardado Se você não dá o direito Posso deixar Se você quer Ai, eu vou infringir As leis Porque assim Ninguém vai saber Sabe? Gente, é irritante Eu me estresso Tinha que ao menos Pegar essas pessoas Que fazem essas coisas Horrorosas De matar um animal Ai, meu Deus Gente, outra coisa Eu sou uma pessoa cristã Evangélica E eu sempre Falo da minha religião Sem falar das demais religiões Porque eu respeito realmente Nosso país é laico E eu sei Eu sei que cada um Tem seu livre arbítrio Pra escolher o que você quer A crença que você vai acreditar Do que você vai seguir Do que você vai fazer na sua vida Eu não estou aqui pra criticar Mas Uma religião Que mata animais Né Não pode ser chamada religião Gente Porque a religião Ela tem que ajudar A incentivar A fazer o bem Né Começo de conversa Começando A matar uns animais Pra fazer ritual De sei lá do que Gente Pra mim Já é uma bosta Pra falar a verdade Tá Porque não pode Uma religião Que ela está ali Pra pregar coisas boas Tá E não coisas más Então se ela já começa Matando uma vida Derramando um sangue De uma vida E também não estou Pra falar de religião Mas Eu acho que A partir do momento Que você vai matar uma vida Derramar um sangue De uma pessoa De uma coisa inocente Que está ali Já não é coisa boa Tá Então Por favor Lave sua alma Procure a Deus Ou Não tire a tua cabeça Porque você não presta Cara Amor de Deus Que saco Eu realmente Sinto nojo Toda a minha vida Eu senti nojo De pessoas que fazem Fazam Pessoas que fazem isso Agora eu não consigo entender Gente O que a pessoa tem no coração Se eu não consigo Nem comer Uma carne Que está pronta Que é comprada No mercado Eu não consigo Porque eu já penso No que vai Eu não consigo matar Uma barata Porque eu tenho dó Da barata Cara Eu tenho nojo também Mas eu tenho dó Eu não vou querer matar ela Imagine essas pessoas Que matam E tenho prazer em matar Maltratar Mutilar E deixar o animal Sofrendo Então eu não consigo imaginar No mínimo Essa pessoa Ela tem o demônio No coração Não é possível Não tem outra explicação Agora Não vem me falar Que a pessoa tem problema Porque ela não vai ter problema Pessoas que tem problema Elas não tem problema Do tipo O meu prazer É maltratar E ver a pessoa sofrendo Não Isso não é problema Problema não Isso é problema Isso é problema As pessoas que tem problema Elas não fazem isso Elas se tratam Claro Né Cada um tem o seu problema Na vida Tem muitas Como que é o nome Daquela doença Eu não sei o nome agora Gente Mas ela não vai fazer isso Pelo menos Eu nunca ouvi casos De pessoas que tem Um certo tipo de doença Fazer isso Não Pelo menos Elas são Elas tem coração Né gente Elas são seres humanos Essas pessoas Que fazem essas maldagens Elas não são seres humanos Elas não são nem seres animais Porque os animais Só atacam Quando eles se sentem ameaçados E o ser humano não O ser humano Ele quer atacar toda hora Claro que tirando A parte boa Da população Né gente Eu tô falando A parte má Das pessoas Que são O mínimo Da população Que são esses maldosos Essas pessoas Assim Piradas Porque eu não sei Como que pode chegar O ser humano A pensar Que isso vai ser Prazeroso Então assim Gente Voltei Deu um pane No sistema Alguém Me desconfigurou Nossa Tô cantando o que Com o programa Minha E canta Isso mesmo Esqueci Gente Eu tô pirada Porque eu saio o dia inteiro Tô gravando o vídeo agora Escrevi um mini roteiro Pra falar Eu não tô preparada Até as pessoas Que estudam direitos Os advogados Os juízes Tudo Eles estudam Pra ter uma tese Pra poder falar Pensar Raciocinar Procuram em leis Em jurisprudência Que são casos julgados Pra quem não sabe Procuram em livros Enfim Então você tem que pesquisar Então muitas vão criticar Você fez direito E não sabe Agora que não Ninguém sabe de tudo Gente Mesmo que você Termine uma faculdade A pérola tá com uma cara Mesmo que você Termine uma faculdade Você tem que continuar estudando Eu dei uma parada Mas em nome de Jesus Eu vou voltar a estudar Vai lá gente Olha só Não vão concordar comigo Que qualquer tipo de violência A não ser que Um cachorro Vem me morder E eu vou me defender É uma coisa Como eu disse pra vocês Tudo depende do caso concreto Mas tem pessoas Que nasceram Pra fazer o mal Gente É incrível isso Cara Que você se mata E vai pro inferno Uma vez Não deixa o mundo No inferno Por exemplo É uma forma de violência Claro Eu não bato Eu não faço nada A não ser que seja Me ensinar Mas gente O que que é meu batido Não tem que Não pode Isso aqui não é mal Tratar né Por favor Claro que é tudo Um contexto Né Nossa Tá morrendo de sono Bonitinha Então assim Tudo é um contexto E ela ficou muito feliz Porque ela ganhou vários presentes Hoje Inclusive da Alice Que a Alice não gostou do brinquedo Ficou com medo do brinquedo Ela ganhou ainda Mas é sortuda Essa pequena né Rouba tudo dos outros Mas é terrível Tadinha Encolhe o meu mamãe Olha o docinho Tá com churinho É meu neném Da mamãe Ó Massagem no olhinho Nossa Respirando forte Calma Pronto Vamos lá Então dá uma só Algumas meninas Me perguntaram Se eu aguento Não amassar a pele Não amassam elas Às vezes assim Eu pego um abraço Tem fuerte Mas é de carinho De amor Quem que não ama Até as meninas Te amam Bom Olha só gente Então assim Até isso É um tipo de Ela vai querer deitar na cama É um tipo de violência Porque você querendo ou não Você vai estar tirando A liberdade do cachorro Você vai estar Deixando ele conforme Os seres humanos Você vai estar Humanizando o animal Só que isso não é uma violência Assim Que deve ser estudada E ser aplicada a lei Sem estudos Né De pessoas que estudam Mas Que realmente tem lei A gente precisa de mais fiscalização De denúncias Então assim gente Vocês aí que estão aí Se vocês verem qualquer tipo de violência Qualquer coisa Maus tratos Maus tratos do tipo que Eu vou É Batendo Agredindo Mutilando É Deixando Com fome Amarrado Por muito tempo Pessoas chutando Qualquer tipo de coisas Assim gente Denunciem Tá Denunciem pra prefeitura Aí de vocês Que tem a rede animal Pelo menos aqui em Curitiba Tem a rede animal Que é filiada A prefeitura Tá Que com certeza Eles vão ajudar vocês Vamos amar mais Respeitar mais o próximo Que a gente com certeza Como eu disse no vídeo A gente vai viver muito melhor A gente tem que aprender a respeitar Se nós seres humanos somos diferentes E a gente tem que conviver com eles E por que a gente não pode conviver com os animais Que também são diferentes São diferentes Mas Se eles tem vida Eles tem direito Eles foram criados por Deus O Todo Poderoso Então eles tem que ter Tem que ter direito Eles são vivos E eles são muito fofos Pelo amor de Deus Quem não gosta Deve ter mais uma pedra No meio do coração Mas tudo bem Bom gente É isso aí Fiquem com Deus O debate de hoje acabou Eu não tinha muitas opções Pra falar aqui Até porque eu não Eu não falei que ia fazer esse vídeo Senão com certeza Vocês iam me ajudar O vídeo que eu vou fazer Gente Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo É sobre o consumo Da carne animal Porque eu tava Querendo Querendo não Estou virando vegetariana Tá E muitas meninas Me perguntam sobre isso Muitas querem virar Muitas Acham isso Tipo Não concordam com isso Então assim Eu quero uma opinião de vocês No geral Porque como eu disse As opiniões são diversas As coisas É amplo né gente Não é uma coisa Só pra ser seguido Então até o direito O direito não é igual a matemática Que 1 mais 1 é 2 No direito pode ser 2 Pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Até 10 Tipo Entre aspas né gente Um exemplo Então Pro direito não é uma coisa assim Mas como esse tema De debate Não vai ser de direito Aqui também não foi de direito Porque eu não entrei no direito em si Eu só mencionei Tipo Pouca coisa Tipo Comentários Mas Se vocês quiserem também Sobre direito Eu acho que eu vou fazer uma coisa É o seguinte Eu vou fazer tanto O debate sobre o consumo Da carne animal Eu quero que vocês deixem aqui embaixo Ideias Opções O que vocês querem que eu fale no vídeo O que vocês querem que eu pesquisa E debate mesmo Eu vou fazer uma coisa bem bonitinha Detalhada Eu vou pesquisar tanto na bíblia Como com o direito Como na humanidade Eu vou pesquisar várias coisas Pra poder debater E falar uma versão de cada um E também a minha opinião Então não mexa com os meus peludinhos Quando eu estiver perto Porque se mexerem O bicho vai pegar Esse look de hoje Essa bota linda Que eu amo Gente Tá meio friozinha aqui em Curitiba Então Coloquei essa sainha Peplum Preta Esse casaquinho da Barbie de coração Que eu ganhei da Mami Que vocês já viram no vídeo De presentes de aniversário Eu acho que no vídeo que eu fiz Eu coloquei Como o vídeo ficou muito longo Eu tive que acelerar E deixar com áudio de música Mas vocês viram os presentes Né gente Por favor Essa blusinha básica Com rendinha branca Esse anel de pérola Unha francesinha Com unha curta Cabelo meio enrolado E pulseira E relógio aliás Com pulseirinha de flor E a minha bolsa Que eu já guardei né gente Bom Esse look Eu fui de tarde no shopping Com a minha mãe Com o meu irmão Com as minhas avós Passeamos Gastamos E comemos muito Gente Agora eu vou mostrar Com mais detalhes FINGERS Bom meninas, é isso aí Fiquem com Deus, muitos beijinhos cor de rosa